Música Que mulher nunca pensou no dia do casamento? Planejar todos os detalhes com antecedência é fundamental Música Noivas, vocês que estão se preparando para casar E que tem algumas dúvidas com relação à preparação, ao casamento, ao vestido, ao bolo, à festa A gente aqui aproveita a presença do Roberto Ele que tem experiência de mais de 1.500 casamentos realizados E vai pedir algumas dicas para ele Roberto, aproveita aqui, vamos tirar algumas dúvidas das noivas que estão aí já se preparando O que é IN e o que é ALT em um casamento? Primeiro, primeira regra básica Nunca faça nada por puro modismo Não faça porque a amiga fez, porque a vizinha fez Faz o que o seu coração mandar Não existe o bonito e o feio no casamento Existe o que te deixa feliz e o que te completa Não faça nada que você não possa, tá? Não faça nada que você não acredita, tá? Não faça nada que no dia seguinte não seja a sua realidade Para você virar abóbora meia-noite e acabar o seu sonho de cinderela Roberto, você já tem 26 anos de experiência no mercado de eventos Na sua avaliação hoje, o que faz um evento ser sucesso? Bom, eu costumo dar assim uma receitinha básica de 5 pontos importantíssimos, tá? Boa comida, boa bebida, boa manobra, banheiros limpos, boa música e sala perfeitamente climatizada Isso, digamos, para o evento ser perfeitamente técnico, né? Mas uma boa festa, o que faz uma boa festa é aquela boa mistura de pessoas, né? Uma lista muito bem elaborada de pessoas que tenham química De pessoas que gerem assunto e bastante tititi no evento Eu estava brincando aqui com ele, dizendo que esses cabelos brancos São resultado das organizações dos eventos Ele disse que cada cabelo branco tem o nome de uma noiva, é isso mesmo? Cada um tem o nome de uma noiva, tem o nome de uma debutante, né? Ou tem o nome de um dono de festa, né? Mas eu vou dizer o seguinte, que quando você já não está mais nervoso para fazer um evento Se você acha, ah, isso é uma festa fácil de fazer, é a hora de parar, tá? Eu acho que a preocupação com cada um que gera esse cabelo branco É o que faz também, o que impulsiona a gente a cada vez criar mais e fazer algo diferente E você também já organizou cerca de 1500 casamentos Inclusive casamentos famosos, né? Como da atriz Juliana Vaz, da Carolina Dicma Como é trabalhar com os famosos? Olha, eu acho que eu me dou muito bem com todo o pessoal de cinema, de TV, do meio político Porque eu dou um tratamento absolutamente normal a eles E eu acho que eu entendo o que é ser uma pessoa exposta e não ter privacidade Então, na verdade, eu trato o meu cliente com a mesma atenção, com o mesmo carinho Claro que às vezes você tem que respeitar, eles têm horários complicados Então você tem que atendê-lo sábado, domingo, feriado, horários noturnos complicados Mas, acima de tudo, respeitar a privacidade dele E quais são os erros que geralmente acontecem? E você que já tem essa experiência com os eventos, já percebe? Que acontecem no casamento ou que a noiva deixa acontecer? Existem aqueles que já são assim de praxe? Sim, eu acho que o primeiro erro é excessos de convidados e festas mal planejadas Por favor, não omitam ao seu organizador de eventos a sua verdadeira lista de convidados Você pode passar por situações muito constrangedoras Pode acomodar mal seus convidados Pode ter um mau serviço para ele E fora isso, lembre-se, quem convida dá banquete Então o convidado tem que ser bem recebido Coloque-se no lugar de um convidado Todo mundo gosta de chegar num lugar com boa manobra Com boa aclimatação, com os banheiros limpos Com a bebida gelada, com a comida quente Então, dimensione É melhor você omitir um item Omitir a lembrancinha Omitir um detalhe de porta guardanapo De suplar, uma coisa assim Do que colocar tudo mais ou menos Então é melhor você fazer uma coisa de cada vez e bem feito Esse é o maior acerto Você falou em lembrancinhas O que está na moda com relação a essas lembrancinhas? A gente vê uma grande variedade de lembranças que são dadas nos casamentos Mas tem aquelas que são assim imperdíveis Que são de praxe ou que já estão fora de moda? Bom, me desculpe os profissionais que trabalham com lembrancinhas Mas aquelas pequenas coquizinhas Que quando a pessoa chega em casa, olha e não sabe o que fazer Essas são as lembrancinhas que estão um pouco fora de moda Lembrar que cada pessoa tem uma casa com estilo Então uma caixinha disso, uma caixinha daquilo, uma caixinha daquilo outro Às vezes não combina com uma casa ou outra E pode não ser uma lembrancinha de efeito As melhores lembrancinhas Mesmo que elas acabem Hoje em dia a gente tem usado muito As lembrancinhas comestíveis Caixinhas com doces, mini bolos, mini champanhes O convidado pelo menos no dia seguinte Vai curtir mais um pouco o seu casamento E vai levar uma doce lembrança da sua festa E com relação à decoração Às vezes a gente vê tanto na igreja quanto na recepção Aqueles arranjos enormes E que às vezes acaba atrapalhando Tanto na cerimônia quanto nas conversas durante a recepção O que você indica? Ou o que você recomenda? Bom, em decoração o céu é o limite E gosto não se discute Então nesse item Eu procuro realmente radiografar meu cliente Entender o que ele pensa, o que ele quer A assessoria, tá? A instrução do coordenador do evento Do cerimonialista É, tem que ser acima de tudo, técnica Ou seja, se o seu cliente gosta dos arranjos altos Lembre a ele, né? Olha só, nós vamos sentar nesse banco E ninguém vai ver você passar Se a noiva ouvir isso Ninguém vai lhe ver passar Ela que se preparou com cabelo, maquiagem, vestido Ela vai desistir do arranjo alto na hora Roberto, com tanta experiência eu pergunto a você É possível organizar um casamento em um mês? É 100% possível Eu costumo brincar que se timing de evento fosse verdade Noiva grávida não casava, não é? E hoje em dia aparece muita noiva grávida E Roberto, eu tenho que fazer meu casamento em um mês Com um ano, a diferença é que você tem opções Você vai curtir muito mais Se você quer fazer o seu ano de casamento Visitar vários fotógrafos Visitar vários bufês Visitar vários estilistas Um ano é necessário Agora, com um mês Você também consegue Porém, com as opções disponíveis E obviamente, muito bem assessorada Qual é a dica de Roberto para uma festa Sem ser estilosa e de sucesso? Bom, estilosa é fundamental que ela tenha a cara do dono Quando um convidado entra e vê naquela festa Detalhes que são a cara da pessoa A cara da noiva, a cara do noivo Isso já torna a festa aconchegante Ou seja, ela foi preparada do jeito deles Roberto, obrigada pelo espaço Que você se deu aqui para o programa Estilos TV E a gente espera em um outro momento Ter você aqui conosco Deus quiser, em breve de volta aqui em São Luís do Maranhão Obrigado Mais um programa Estilos TV vai ficando por aqui Só lembrando que estamos com vocês Todos os sábados às 7 horas da noite E no domingo às 2h30 da tarde Aqui na sua TV São Luís Afiliada da Rede TV E se você quiser rever alguma das matérias Que já saíram no programa Basta acessar o nosso endereço no Youtube Programa Estilos TV Estilos TV, a sua revista na TV Até semana que vem Me deu a luz Me trouxe a paz Me deu o mundo Eu te adoro Eu te adoro Desde o primeiro Segundo É pai e mãe É o meu chão Melhor amiga És o meu anjo Eu vou te amar Por toda a vida Tchau Legenda Adriana Zanotto